Olá, o Minuto da Câmara está no ar. Confira os destaques desta semana. Os vereadores rejeitaram a inclusão na ordem do dia do projeto de lei do Poder Executivo, que trata sobre as parcerias público-privadas. Nove vereadores votaram a favor da inclusão, mas o pedido foi rejeitado pela maioria dos parlamentares. Totalizando 11 votos contrários. Para eles, o projeto deve ser ajustado antes de entrar em pauta. O plano diretor segue em discussão na Câmara. Dois vetos foram analisados pelos vereadores. Um deles, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações, foi mantido. Já o que trata sobre a lei de uso e ocupação do solo foi derrubado. Os detalhes podem ser conferidos no resumo da sessão plenária no site da Câmara. A Comissão Especial, que tem por objetivo analisar o projeto de lei que proíbe os fogos de artifício com estampido, recebeu um empresário contrário à legislação. Ele acredita que a proibição dos fogos vai causar prejuízo na comercialização de seus produtos. A Comissão de Saúde da Câmara vistoriou a Unidade da Estratégia Saúde da Família na Vila Santos com o objetivo de verificar a estrutura física e as condições de atendimento. O local funciona em uma casa alugada pelo município, que já não dá conta da demanda. A solução apontada pelos profissionais e pela comunidade seria a transferência para um espaço físico adequado ou a construção de uma nova unidade. A Câmara de Vereadores e a Secretaria Municipal de Cultura realizaram premiação do concurso literário Felipe de Oliveira, do concurso fotográfico Cidade de Santa Maria e ainda do prêmio literário estudantil de redação Santa Maria Cidade Cultura. A solenidade de premiações contou com a apresentação da Oficina de Gaiteiros, contemplada pela Lei de Incentivo à Cultura. No dia 22 de agosto, a Câmara cediou as atividades da 8ª Semana Municipal de Prevenção ao Uso de Álcool por Crianças e Adolescentes. Entre as ações, palestras, apresentações musicais e o lançamento do concurso cultural Curto a Vida, Não Curto o Álcool, que dará premiação em dinheiro aos selecionados. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania promoveu a audiência pública que debateu a acessibilidade e a mobilidade nesta sexta-feira. A audiência faz parte da programação da 5ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santa Maria, o CONDEPEDESMA. Acompanhe as atividades do Legislativo Municipal no site, YouTube, Facebook e na TV, no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania. Acompanhe as atividades do Crianças e Adolescentes.